E aí gente aqui nessa panela tem um pouco de água com óleo para escaldar o polvilho aí o primeiro passo é esse viu já coloquei também o sal o sal se eu coloco dá o tanto que vocês quiserem vocês vão experimentando para não ficar salgado tá E aí aqui eu coloquei três ovos de início tá que a massa tá bem molhadinha aí se caso precisar de mais eu vou adicionar você tem que amassar até ela não grudar mais viu ficar bem lisinha ela não grudar mais aqui ó tá vendo aqui ela tá ficando lisinha aí aqui já tá bem amassadinha e agora eu vou enrolar para colocar na gordura aí aqui eu coloquei a gordura aí para não estourar o segredo que eu uso é colocar os biscoitos aqui dentro com óleo é ainda frio viu o óleo frio aí depois eu coloco no fogo alto aí quando começar a subir os biscoitos eu baixo tá aí o certo aqui é cobrir o bolo né só que eu coloquei uma uma lata de óleo porque a frigideira não cumpriu aí eu vou deixar assim mesmo eu vou ficar virando aí gente aqui tá praticamente frito já viu aí só você colocar no prato com guardanapo para sugar o óleo né um cafezinho bem quentinho e doce em perfeito com esse biscoito eu amo fazer na casa de vocês e me fala aqui tá fica muito bom e muito obrigada tá gente por tá aqui até o final do vídeo se inscrever que não não foi inscrito tá fiz esses outros aqui tá bom colocar aqui na panela e até o próximo vídeo tá